Voto secreto. Hoje foi a vez dos representantes das coligações de Franca receberem as orientações sobre o debate das eleições de 2020. Voto secreto. Seu voto somando a verdade. Representantes e pré-candidatos se reuniram hoje no plenário da Câmara Municipal para a apresentação das regras do debate que será realizado em novembro. As orientações foram apresentadas pela Direção de Jornalismo do Sistema Clube de Comunicação que na ocasião realizaram o sorteio da ordem das entrevistas que serão exibidas durante a programação nesse período eleitoral. Este ano, Franca tem um recorde de pré-candidatos. Oito já se apresentaram.